Há pouco mais de um ano, a música vem transformando a vida de 26 idosos do Lar São Vicente de Paulo. Por meio da oficina de musicalização, o projeto Nossas Gerações busca promover o bem-estar e uma melhor convivência entre os residentes de instituições de longa permanência para idosos, as chamadas ILPIs. O projeto também acontece em outras três instituições da cidade, no Lar da Amizade, Lar Alice de Oliveira e na Associação Franciscana do Coração de Maria. As atividades são conduzidas pelo músico e professor Ricardo Bottermaio, criador do projeto Pequenos Contos Sonoros. Segundo o professor, o principal objetivo é despertar as sensações que a música transmite, aguçando a criatividade, sensibilidade e as percepções auditiva, visual e tátil. Tentaram trazer bastantes instrumentos diferentes, alternativos e explorar. Tanto sonoridades como a parte visual, eles estão sempre muito abertos a essa experimentação. O projeto surgiu em conversas individuais com cada residente, porque eles queriam algo diferente na instituição. Então, como foi feito atendimento aos individuais, foi aparecendo a importância da música para eles no dia a dia. Então, foi pensado a partir dessas informações que eles trouxeram e criado o projeto Nossas Gerações, que encanta seus males e espanta. Além de ativar memórias e lembranças através da música, Os idosos também aprendem a tocar instrumentos, construídos a partir de materiais recicláveis e sucatas. Imagine tocar um instrumento pela primeira vez aos 70 anos de idade? Ou ao escutar uma melodia se lembrar de sua infância ou juventude? Essas são algumas das experiências que os idosos de Campinas estão vivenciando. Fica mais feliz? Como a senhora se sente depois de participar dessas aulas? É bom. E, às vezes, a gente fica mais sentimental com as coisas que aconteceram com a gente. O dia que ele vem, passa o dia diferente. Fica treinando, tocando instrumentos. Depois, sinal, ele cria e fica melhor para a gente. Mais animado, né? O dia passa mais rápido, inclusive. Ah, ajuda muito, né? Acho que traz muita coisa. E eu acho que quando traz lembranças, as coisas também se abrem, assim. Eu acho que se abrem para coisas do momento aqui. Para a Rebeca, analista de projetos do programa Acolhimento Afetivo da Fundação FEAC, que apoia a iniciativa, os momentos de integração proporcionados pelas atividades são importantes para trabalhar a história de vida dos idosos. É um projeto que usa a arte e a música como ferramenta terapêutica para os idosos que estão acolhidos aqui na instituição. Então, é muito interessante trabalhar resgate de memórias, trabalhar também outros aspectos, por exemplo, a motricidade dos idosos. Então, é um projeto que consegue agregar vários benefícios. Na oficina, eles são encorajados a participar, seja tocando algum instrumento, cantando ou apenas escutando e sentindo o ritmo da música. A intenção é também trazer autoestima e o sentimento de pertencimento, como explicou a coordenadora técnica. A gente faz um resgate de memórias afetivas, além de trabalhar o pertencimento deles, né? Porque muitos podem trazer música das suas regiões, de onde vieram, das suas tradições. Trouxe uma mudança de comportamento no sentido de alegria, de prazer, de satisfação. Então, nós vivemos um período muito longo por conta da pandemia, né? E a alegria com eles, com a música, na roda da atividade, trouxe esse prazer novamente para eles, né? De sentirem que estão vivos, que estão sendo ouvidos, que têm emoções, sentimentos, que eles não estão mais só. E tudo aquilo que seria descartado, como tampas, garrafas plásticas, isopores e tubos de PVC, vira música. A marimba, feita de piso de porcelanato, por exemplo, é um dos instrumentos mais tocados na oficina. Seu formato é parecido com o do xilofone, normalmente encontrado como brinquedo. O instrumento possui uma sonoridade alegre e lúdica, o que remete a lembranças da infância. A gente também usa instrumentos tradicionais para fazer, de vez em quando, algumas cantorias, tal, sanfona, violão, piano. Mas o foco é mais nessa, para mim, é mais nessa coisa de explorar esses instrumentos. Eu achava até que muitas vezes eles teriam alguma resistência em experimentar coisas que às vezes são meio diferentes. Mas não, ao contrário, eles sempre gostam de experimentar e às vezes até alguns dos instrumentos exigem uma movimentação que acaba sendo interessante. A ideia é que os idosos desenvolvam depois uma melodia autoral, com o auxílio do professor, e que seja organizado um sarau virtual para apresentações e troca de experiências entre as quatro instituições. Maria Inês, como é para a senhora participar desse projeto de música? Olha, é excelente, viu? Porque eu vim aqui triste, né? Porque eu tinha quebrado o ombro, e quebrado não, luxado o ombro, né? E para mim foi muito bom, né? Eu tinha com profissão, eu era advogada, tá? E eu me sinto assim, realizada aqui. Ainda mais com o Ricardo, que tem uma paciência muito grande conosco. Então, tá aprovado, tá? A música faz bem. Faz bem para a cabeça, faz bem para todos. Essa bem para todos. E fez bem para mim também. Mais felizes. Mais felizes, lógico. Sim. Tchau. 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 Obrigado.